A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sem ti não sei viver Eu sem ti nem sei dizer O quanto eu preciso de ti Para respirar Para respirar Sei que às vezes Não mereço O que tu me dás Para respirar Para respirar 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 Para respirar 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 Está bem? Vemos em breve, ok? Para Deus a todos Divirtam-se, está bem? Virem Que na vida E desprudar Que nadie me aconseje Que estoy en robo feo 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 Atención vecino Tchau, tchau. . . . . . . . . . Obrigado por terem vindo. Este dia maravilhoso. Foi uma honra ter todos vocês aqui conosco. Pô, obrigaste-me. Pagode, pagode. Pá, todos vocês são especiais. Toda a gente são especiais. E se estão aqui é porque fazem falta na nossa vida. E acho que é tudo. Tente acrescentar alguma coisa? Não tenho nada a ver! Vem acima! Todos os que estão aqui foram escolhidos a dedo! Vou estar aqui hoje! Tô orgulhoso! É assim como é! Vamos fazer um brinde? Bora! Brinde! Alô! Olha a pinta! Obrigada! 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 Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Olha a pinta! Obrigada! Para respirar Para respirar Para respirar Ah, ah